STBP3 hoje, ações da Santos Brasil, chamando a atenção com uma volatilidade, onde tivemos aí boa informação no mercado financeiro, que já fez aí uma volatilidade de 18% positivo no ativo. E você, já tem Santos Brasil em sua carteira, já estudou a respeito desse ativo bem interessante, já tivemos há um tempo atrás, no momento não estemos a Santos Brasil em nossa carteira, mas chama atenção para que a gente possa observar um pouco mais a respeito dessa volatilidade deste dia também, e as informações já vamos aqui estar pontuando no canal Ações e Moedas. Então, se você é novo aqui no canal, aproveite e já se inscreva no canal, clique principalmente no sino, para você receber rapidamente o próximo vídeo, como eu falo a vocês, e já deixe seu like também, motivando o canal. Então, esse é o ponto interessante desse dia, volatilidade aí, na casa de 18%, abriu a bolsa hoje, já cotando aqui a R$14,62, fez uma máxima aqui, buscando R$15,14, como você pode observar comigo aqui, e também no caso, fechamento em R$14,80. Lembrando que o ativo já vinha no trabalho de lateralidade já há alguns dias, né? É legal observar aqui, ó, já pegando aqui por esse movimento, né? Onde, vamos buscando aqui, ó, um certo retângulo, né? Tivemos aí parte de rompimento anterior, e aí fez a tentativa aqui de buscar topinhos anteriores, marcando para nós aqui uma resistência, que foi tocada pela segunda vez, e claro, tivemos aí, nessa base aqui, ó, do retângulo, fez a parte do rompimento, fez aqui, ó, teste uma vez, duas vezes, praticamente três vezes, né? Já estava vindo novamente o preço, já seguindo na semana passada, terça, quarta, quinta, sexta, de um movimento, de uma pressão grande vendedora, e hoje veio, então, informação ao mercado que vamos estar detalhando para os amigos, a respeito dessa movimentação aqui de compra, né? E aí, você já pode observar comigo, pegando desde a movimentação de sexta-feira, nos R$12,60, temos aí a movimentação na parte do fechamento, então, com 17,40%, buscou na parte da manhã, 20,22%, né? Um ponto bem interessante, onde você pode observar, então, que até o momento já temos aí, então, um volume, logo abaixo aqui, ó, mesmo com essa abertura em gap, que ficou um gap enorme aqui agora, fechou aqui um volume vendedor, mesmo com a empolgação, o pessoal ainda fez um short junto ao ativo aqui. Então, são vários pontos interessantes para que você possa observar como o mercado financeiro está, ultimamente, com uma volatilidade muito grande, mesmo com a parte dessa expressão de 18% aqui, tivemos um volume abaixo, é, vendedor, então, é sinal de que tivemos aí um fluxo muito grande aqui nesse ativo. Legal observar também, nesse dia, para complementar esse vídeo aqui também, em Ibovespa, claro, onde o amigo e amiga pode estar vendo comigo. Fechamento de hoje, 130.568, estamos vendo uma correção, então, do ativo já há alguns dias, né? Então, é, menos 0,38% hoje, S&P 500, então, mais 0,28%. Interessante, né? Que já vimos esse filme outros anos anteriores, né? Onde tínhamos lá a Bolsa Americana performando muito bem, com vários pontos lá a serem debatidos. Agora, veio focado no arrefecimento dos juros e aqui no Brasil, esperávamos também uma economia um pouco mais pontual, podendo fazer algum corde de juros para termos aí um movimento, né? Que muitos e muitos anos atrás aconteceu, já treino 3, 4 anos já, não acontece mais essa euforia do mercado, que poderia ser proporcionada aí pela parte do corde de juros, né? Mas, como estamos observando ainda, pode, por que não, estar respingando um pouco aqui do Smart Money para nós também, não é verdade? Aproveite, coloque nos comentários como você está vendo toda essa movimentação da nossa Bolsa de Valores Brasileira B3, tendo por base, claro, que os mercados aí estão performando muito bem e aqui ainda estamos em busca das informações passadas aqui, aqui, como falei para vocês, né? Vídeo anterior aqui, referente ao calendário desta semana aqui, ó, onde também foi citado sobre Infacommerce, esperança e pacificação junto à ata do Copom. Será que essa parte corretiva pode estar logo mais aí cessando um pouco essa movimentação, liberando um pouco mais aí oportunidades para nós que estamos tomando risco no mercado financeiro com o nosso capital, porque você vê que a movimentação da Santos do Brasil, no caso, veio pontual aqui, ó, com vários portais, várias informações, como falo a vocês, é sempre bom que você possa estar fazendo suas buscas, né? Por mais e mais informações. É bem simples e fácil, junto ao Google, colocou a barrinha aqui, a Santos do Brasil Ações, você busca aqui pela lupinha e aí você já tem aqui, ó, vários sites, né? Já falando a respeito dessa informação, um ponto bem interessante para ser já complementado com os amigos, é um resumão dessas notícias, vem falando então que Santos do Brasil, né? Compra, foi comprado por uma gigante, né? Então, surpreende o mercado trazendo essa boa notícia, fazendo a volatilidade 16% a 18%, né? E aí também falando que pode ter alguma oportunidade para os acionistas. Como é que você vê isso? Você acha que pode ter uma movimentação interessante então para nós que estamos de olho aqui, junto à volatilidade desse dia? Temos aí um gap muito grande aqui aberto, será que é hora de aguardarmos um pouquinho ou não? A movimentação é por aí mesmo, é mais volatilidade, compra dura no ativo, sempre tem o, como falam vocês, os prós e os contras observando a volatilidade do mercado, né? Aqui, pelo Trade Envio, mostra para nós também fechamento aqui logo do lado aqui, ó, 16,44%, né? Sendo mais R$2,09 na cotação base do fechamento na sexta-feira, né? Então aqui, essa informação, como falo para vocês, vem nesse resumão, né? Que foi feito um anúncio, no caso, ontem, né? Então aí, a venda da participação de seus acionistas, né? Principalmente dos fundos, o Opportunity, né? Para o grupo CMA, em um desdobramento considerado, então, positivo, né? Para os minoritários, pelos analistas aqui da nossa bolsa. Então, um ponto interessante, né? Que vem uma empresa também, a CMA é uma empresa grande, estava procurando mais informações sobre ela, é um líder nessa parte naval de transporte, soluções marítimas, logísticas, né? Aéreas, terrestres. O pessoal aí já vem com um know-how muito grande, vem observando toda essa movimentação da Santos Brasil, que já vinha há um bom tempo, né? Já crescendo desde o ano passado. Em 23, observamos alguns pontos interessantes nela, nos posicionamos, saímos no começo do ano dela, está já com um lucro bem interessante, mas ela continuou nessa movimentação, nessa pegada, vamos falar assim, de mais e mais aí, uns pontos interessantes na cotação, né? Como vocês sabem, não temos a bola de cristal, então, fica difícil acertar a hora de entrar ou sair de qualquer ativo do mercado financeiro. Esse é um ponto muito crucial, acredito, que afeta todos os amigos investidores, né? Então, essa empresa é uma empresa francesa, né? Sendo ela a terceira empresa maior do mundo, né? Ela faz parte de transportes com containers, né? E, em termos de capacidade também, uma das cinco maiores das empresas globais focadas na logística, né? Então, aqui, envolve, no caso aqui, a movimentação dessa empresa, né? Pela Enterprise Valor, que, no caso, o valor da firma de mercado da empresa, somado à sua dívida líquida, né? Descontando o valor de caixa de 13,2 bilhões, no caso, né? Equivalente a 15,30 reais por ação, representando, então, um prêmio de 20,4%, né? Sobre, aí, o fechamento da sexta-feira. Por isso que observamos essa volatilidade, né? Mas o mercado, aí, então, como eu falei com vocês, vendo a valorização do ativo, saltando, aí, 20%, observando esse movimento abaixo, aqui, ó, de volume vendedor, que já vinha aumentando, no caso, aqui, ó, tivemos na sexta-feira passada, esse movimento, aqui, no caso, né? Já vinha tendo, já, quatro dias, e, de uma forma crescente, e, aí, com a informação concretizada no domingo, soltou, então, essa movimentação, aqui, essa disparada, será que o pessoal está colocando dinheiro no bolso? Por isso, falo para vocês, observarmos o ativo de vários ângulos, é uma informação bem interessante, dessa, esse big player, vamos falar assim, né? Da parte logística, mas, aí, agora, ficou para nós um gap enorme, aqui, no ativo. Então, ponto bem interessante para ser, vamos até buscar, aqui, a parte que nos interessa, aqui, ó, da movimentação, desse gap, aqui. Vamos pegar, aqui, então, descendo a ladeira. No caso, aqui, é uma correção, para fechar esse gap, de 10,47%. Então, é um movimento a se estudar por mais um pouco, aqui, pelo menos, nós, aqui, do canal Ações do Moedas, vamos ficar de olho, estudar um pouquinho mais, ver como o mercado está observando essa volatilidade. Pela primeira observação, o pessoal, ali, já vendeu bastante, aparentemente, aqui, do ativo, né? Então, é legal que a gente possa nos cercar, sempre, de bom conteúdo, boa informação. Então, amigos, é um vídeo bem rápido, focado junto às informações de hoje, da Ações Santo Brasil, com essa movimentação, hoje, dessa compra, né? Pelo Big Player. Então, amigos, um vídeo bem rápido, focado. Obrigado pela parceria de vocês. Até mais!